O déficit da Previdência Social foi de mais de 5 bilhões de reais no mês passado. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Previdência, a diferença entre o total de benefícios pagos e a arrecadação foi 47% maior quando comparada ao mesmo mês de 2011. Entre as explicações para esse resultado negativo está a diminuição da receita por causa da prorrogação do pagamento dos impostos de empresas que se enquadram no Simples Nacional.